E aí pessoal, aqui está o caso do MindshapeHardset. É assim, o projeto MindshapeHardset é um projeto que está mais ligado ao desenvolvimento pessoal. No entanto, a origem do meu trabalho e o que eu mais tenho paixão, ou a maior paixão que eu tenho, são sistemas de regeneração ecológica. E então sempre, na verdade olha, encontro-me aqui na minha agrofloresta, no meu jardim, ali tenho as minhas galinhas, sempre trabalhei com sistemas agroflorestais. E como eu percebo, neste momento há muitas pessoas que provavelmente estão a começar a pensar em cuidarem mais dos seus jardins, de forma a que possam ter alguma subsistência a nível alimentar. E como eu sempre adorei fazer sistemas agroflorestais e como já trabalho com design de permacultura para aí há quanto tempo? Desde 2007, já lá vão 13 anos. Estou aqui para vocês como coach, como mentor, para vocês conseguirem também, estabelecer uma agrofloresta assim no vosso jardim, se vocês quiserem, só para vocês terem uma ideia. Então, tenho aqui uma pedra abacate, tamarilhos, bananeiras, anoneira, tem aqui silas nesta parede, criei ali um sistema para elas poderem trepar. Isto são aneredeira cordifola, que são trepadeiras. Também vocês encontram duas aqui, na verdade são mais do que duas. Tudo plantas combustíveis. Esta validação está cheia de chuchu, tenho estado a fazer chuchu crute. Tendo aqui mais jardim ainda, tive aqui feijão, quer dizer feijoca, aqui tem outra pera abacate. Esta anogueira já existiu antigamente, mas continua a dar e na verdade até dá mais. Então, eu queria vos dar a entender que se vocês precisarem de alguém para implementar uma agrofloresta no vosso jardim ou para melhorar o vosso jardim, para vocês, para vos dar alguma consultoria. Estou aqui, entrem em contacto comigo. Estão todos os meus contactos no... no meu... no meu Linktree, Linktree, na minha bio, no Instagram e no Facebook e por aí adiante. Se não, pá, mandem-me uma mensagem privada, mandem-me, fónei-me, liguem-me, 912287124. É um contacto privado, também uso o WhatsApp e por aí adiante. Entrem em contacto comigo, se vocês quiserem fazer isso para vocês, porque aparentemente estes tempos não vão assim tão rapidamente melhorar relativamente à escassez de eventual comida que possa vir ou dinheiro por aí adiante, porque estão também a tentar impedir que as pessoas possam fazer o seu trabalho. E então, estou aqui para vocês, entrem em contacto comigo, se vocês quiserem, deem-me a vossa opinião, façam-me perguntas, do que vocês quiserem. Tenham um lindo dia e venha à abundância! Ok, ok.